Meu amor, hoje estamos realizando um sonho de 17 anos. Cheguei a pensar que nunca viveria esse momento, e por muitas vezes, tentei me confortar. Falando para mim mesma, o tempo já passou, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e Ele já tinha escrito o dia de hoje. Nossa história, ela não começa agora, mas certamente ela será, esse momento será o que vai ficar gravado nas nossas vidas, como um dia em que finalmente, mais uma vez, dizemos sim uma ao outro. Obrigada por ser meu amigo, o maior incentivador dos meus sonhos. Obrigada por vibrar a cada conquista minha. Obrigada por sonhar os meus sonhos, obrigada por me proteger, me respeitar, me amar. Obrigada por estar sempre ao meu lado. Você é infinitamente mais do que um dia eu pedi para Deus. E eu sinto que todas as minhas conquistas, você vai sempre ser aqui mais no Paz Feliz. Obrigada por assistir. E eu sinto que todas as minhas conquistas, você vai sempre ser aqui mais no Paz Feliz. Eu te amo, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é o que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.